Olá meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo. Vamos estar conversando sobre Copa Libertadores da América, Flamengo já está embarcando aí rumo ao ecador, vamos comentar se os reforços vão jogar, Rascaeta, Felipe Luiz, vamos estar comentando também sobre o Renato Gaúcho, né gente, sobre a sacanagem que a gente viu em campo, principalmente do seu René, né, vamos estar conversando sobre isso, vamos falar sobre o Cuca, rapaz, que está aí alfinetando o Flamengo e várias e outras notícias e informações do Flamengo, então chega aí, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like, para você ficar por dentro de tudo, fechou, tranquilão? Vai assistir o vídeo completo até o final, até o finalzinho? Toca aí, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e esse vídeo é um oferecimento a sportsbet.io, meu camarada, patrocinadora do Mengão, patrocinadora do canal Mengão Melhor, tá rolando o sorteio de um manto sagrado oficial lá no Instagram, me segue lá, mengão.melhor, vou deixar o comentário fixado no vídeo e o link para sportsbet.io, vai lá, faça o teu cadastro e também faça o teu depósito e venha lucrar com a gente, fechou? Vamos lá? Vamos às notícias e informações do Flamengo, né? A gente está meio puto e bolado ainda, né? Por conta da atuação do Flamengo, do resultado, mesmo que o Flamengo ganhasse, a gente ia estar bolado, por dois motivos, eu acho. Primeiro motivo é o Renato Gaúcho escantear completamente, né? O Campeonato Brasileiro e eu sempre vou citar o Jorge Jesus. Não adianta me xingar. Ah, o Jorge Jesus já foi, porque não interessa. Eu vou falar, parceiro. Eu vou falar. Ah, o Benfica tem um confronto importantíssimo no meio de semana contra a equipe do Barcelona, meu amigo. Não sei se é fora ou dentro de casa, mas é contra o Barcelona. Tudo bem, o Barcelona não é mais o Barcelona. Eles simplesmente enfrentaram vitória de Guimarães fora de casa no Campeonato Português. O Benfica é líder do Campeonato Português. Sabe o que o Jorge Jesus fez? O Jorge Jesus mandou todos os titular, meteram 3x1, 3x0, pegaram os três pontos e vão jogar contra o Barcelona. Vocês sabem a quantos jogos o Benfica do Jorge Jesus não perde pra esse tal vitória de Guimarães? Não só o Jorge Jesus, os outros Benficas e os outros Jardim. Há 20 jogos. E mesmo com o tamanho freguesia, ele não dá sopra pro azar. Ele vai lá e bota o titular, aí o Flamengo não perde pra América Mineira há 20 anos. Ah não, vamos poupar, não perde há 20 anos, a gente vai ganhar. Ganhou, não ganhou, por dois motivos. Porque poupou e outra. Com aquele time lá, dava pra ter ganhado o América. Dava pra ter vencido o América. Mas o time não teve organização nenhuma, não teve coletividade nenhuma. O Renê, sem comentários, não vou tecer mais comentários aqui sobre esse rapaz. Ele é o Pereira armando contra-ataque pros caras. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Mas, beleza. Podia ter começado com o Michael de estilos lá, pelo menos. Queria poupar meio mundo, botar o Michael. Entrou e fez a diferença. Mas vamos lá, vamos... Vamos com as notícias do Flamengo. Já teci os comentários no pós-jogo de ontem, mas tem que dar uma reforçada aqui, porque eu tô puto até agora. Mas beleza, vamos virar essa chavinha. Tem Copa Libertadores quarta-feira, amanhã já tem confronto do Atlético Mineiro contra a equipe do Palmeiras. Aliás, o treinador do Atlético Mineiro tá soltando o verba pra cima do Flamengo. A gente vai estar conversando sobre isso também. Vamos lá. Renato não se abala com empate e garante o Flamengo na briga pelo brasileiro. Abre aspas. Vamos disputar mais 57 pontos. Isso ele afirmou na entrevista coletiva. Mas não adianta o Flamengo ficar nessa. Ah, vamos disputar não sei quantos pontos. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Se quando o Atlético Mineiro, principal rival do Flamengo na disputa pelo brasileiro, tropeçar, o Flamengo abrir as pernas. O Flamengo não ganhar. Não adianta. Torcer que nem um louco contra o Atlético Mineiro. Não sabe pra chegar no domingo de manhã. E, gente, esse jogo das 11 horas é complicado. Porque se o Flamengo não ganha, tu fica o domingo inteiro puto, irmão. Se bota 4, até as 4 você fica na expectativa, até as 7, até as 8. Mas quando é 11, o time não ganha, perde, empata. Tu fica o domingo inteiro puto, irmão. Esse é o problema do jogo. Mas eu gosto do jogo às 11 horas da manhã. Aliás, tem gente já querendo passar pano. Ah, Pedrão, é o calor. Ah, não fala isso aqui não, meu amigo. Não mete essa não. Porque, olha, os caras treinam aqui de manhã no Rio de Janeiro. Um calor insuportável. Jogam 4 horas da tarde no Maracanã. 4 horas da tarde ainda tem um calor insuportável aqui na cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Isso aí, Minas Gerais, é fresquinho. Tem uma brisinha, já fui a Minas. É fresquinho, tem uma brisinha ali. Não mete esse calor, não. Entendeu? Porque isso aí é causada. É causada. Me fala o meu. É causada. Entendeu? Vamos lá. Vamos estar comentando aí. O Flamengo hoje se apresentou ao CT em um Drubu pela manhã. Como vocês estão conferindo aí, os jogadores desembarcando do Buzz, do ônibus, do Rubro Negro, rumo ao Equador. Tá, nação? Rumo ao Equador. Temos aí, acho que é o Gabigol passando aí. Agora eles vão enfrentar uma grande viagem rumo ao Equador. Até porque, para chegar no Equador, meu amigo, é chão. É chão, não. É de avião, né? Então é ar pra cacete, meu amigo. É muita nuvem que essa galera aí vai ver até o Equador. Se eu não me engano, são seis horas de viagem aí. Cinco horas de viagem. Quando eu fui ao Peru, foram cinco horas e meia. Quando eu fui pra Colômbia, foram seis. É uma loucura. É uma... Viagem assim na América do Sul, meu amigo. Parece que você tá dando a volta ao mundo. Porque demora pra caramba pra chegar. Mas vamos lá, meus guerreiros. Vamos lá, nação. Vamos conseguir essa classificação aí, rapaz. E pensar que nós ficamos 40... Não. 38 anos que chegaram a final de Libertadores. E aí, a gente já vai... Chegou em 2019, não chegou? Em dois anos já vai chegar em outra, né? É inacreditável isso, né? Pra você ver como é o trabalho financeiro. Como é o trabalho que essa diretoria e a outra também passou aí. Que tinha integrante dessa diretoria. Fez no Flamengo. Parabéns a todos os envolvidos. Flamengo voltando em dois anos a mais uma final de Copa Libertadores da América. Aliás, daqui a dois meses é o jogo da final da Libertadores da América. Que Montevidéu no Uruguai. E eu sou figurinha encarimbada. Vamos pra cima de Palmeiras ou Atlético. Eu tô achando que o Palmeiras passa, hein? Vamos ver aí, né? Vamos ver. Vamos ver aí amanhã. Amanhã, né? Já o jogo do Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras. Porque o jogo é no Atlético Mineiro com torcida, né? Jogadores poupados contra o América Mineiro fizeram um jogo treino, tá, gente? No Nindrobo. Tanto o Arrascaeta, o Gabigol, o Felipe Luiz. Cara, a volta do Felipe Luiz. O Arrascaeta é primordial, a gente sabe. Mas a volta do Felipe Luiz, meu amigo, lateral esquerda. É algo assim que a gente tem que bater palma, parceiro. Bater palma porque ele faz uma falta absurda ali. Não tem nem comparação na lateral esquerda pra esse jogo lá de Guayaquil. Muita gente repercutindo. Ah, Pedrão. Eles estavam querendo enviar o jogo pra altitude. Não, gente. Não tem altitude. Guayaquil não tem altitude. É nível do mar, tá? Já foram vendidos cerca de 8 mil ingressos pra esse confronto. A torcida do Barcelona de Guayaquil vai ter torcida. Vai estar presente, né? Assim como a torcida do Flamengo esteve presente no Maracanã. Cerca de 18 mil bilhetes, 18 mil ingressos foram colocados à venda. Assim, restam 10 mil ingressos a serem comercializados até o dia do confronto, tá, nação? Então vai ter torcida dos caras lá. Mas não vamos nos intimidar. Vamos pra cima e vamos, né, comemorar essa vaga pra final. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos pra dentro dos caras, tá? Vamos pra dentro. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra recuadrão. Certamente os caras vão vir. Vão fazer aquela marcação pressão. Já vê que o time deles... Eu queria que o Flamengo voltasse a fazer isso. Porque eu acho isso... Cara, o time... O jogo tá difícil e tal. Você começa a marcar pressão. Você rouba a bola no campo de ataque. Meu irmão, é meio caminho andado já pra você fazer o gol. Falar, meu, fez gol pra cacete assim em 2019 com o Mister. Então, eles vão marcar pressão. Tomara que o Felipe Luiz Jó, porque o Renê ali sofrendo pressão é uma coisa absurda, né? Vamos lá. Flamengo é dono das cinco maiores audiências da TV paga no ano. As cinco partidas do rubro negro no mata-mata da Libertadores são as cinco maiores audiências da TV por assinatura em 2021. Tá aqui, ó, os jogos que o Flamengo foi... Flamengo e Barcelona de Guaqui, ó, o primeiro com 14 pontos de audiência. Olímpia e Flamengo lá na casa do Olímpia, no Paraguai, é o segundo, com 12 pontos de audiência. Flamengo e Defensa e Justiça, 4x0 Flamengo lá no Mané Garrincha, 12 pontos de audiência, é o terceiro. Defensa e Justiça e Flamengo, 1x0 Flamengo na Argentina, 11 pontos de audiência, é o quarto. E o quinto é Flamengo e Olímpia, 5x1 Flamengo, 11 pontos de audiência no Mané Garrincha, quando o Flamengo ainda estava mandando seus jogos da Libertadores no estádio do Mané Garrincha lá em Brasília. Então o Flamengo é um absurdo da TV por assinatura, é um absurdo da TV paga, que proporciona muita, muita audiência pra TV paga. Se fosse essas partidas aqui na Rede Globo, ou então qualquer TV aberta bateria muito mais. Até porque a TV paga já fala, TV paga, você tem que pagar pra ter. Então a audiência naturalmente vai ser menor do que a TV aberta, Globo, Record, SBT, enfim, vocês já conhecem. Então é um absurdo a audiência do Flamengo na TV paga. E muita gente também vai pra bar assistir o jogo, e aí tem muita gente assistindo uma TV só, ou duas, três. Então tem essa diferença também, né, que acontece. Agora, vamos estar comentando sobre o senhor Cuca, que anda falando abobrinha. Abobrinha não, eu gosto de abobrinha, tá gente? Anda falando merda, anda falando besteira sobre o Flamengo. Tá aí, ó. Treinador do Atlético Mineiro critica adiamento de partidas e cutuca Flamengo. Vamos ler aqui. Aqui, ó. Em entrevista coletiva no último sábado, né, o técnico do time mineiro disse que não concorda com o adiamento das partidas, mesmo com o Atlético Mineiro tendo jogadores convocados para as eliminatórias. Cuca é contrário à ideia. Ó, vamos ler. Aqui que ele fala. O que eu mais quero é que essas datas sejam respeitadas. Que chegue dia 5 de dezembro e acabe o campeonato. Nós, há um tempo atrás, poderíamos não ter jogado e esperado os selecionários voltar. Nós não fizemos isso. A gente jogou. Eu acho que o campeonato não precisaria ser interrompido nesse momento. Teria que dar continuidade. Não só existem só duas, três equipes. Tem mais 16 que, de repente, perdem no momento bom que vivem. E aí ele falou também, cutucou o Flamengo. Ele não quer que paralise porque ele sabe que o Atlético Mineiro está vivendo um bom momento. Sabe que o Atlético Mineiro está liderando o campeonato. Então, ele... Porra, a gente não pode paralisar nesse momento. Vai que a gente perde essa pegada. Mas aí, se é uma fase repentina que vive o Atlético Mineiro, é porque não merece o título brasileiro. Se ele acha, sim. Porque um time, para ser campeão brasileiro, ele tem que ter regularidade, independentemente de se paralisar, não paralisar. Aí, depois, eu não entendo o seguinte. Ele vai lá e reclama porque não tem calendário, o calendário é apertado, não dá para treinar o time. E depois ele fala que quer jogo atrás de jogo. Entendeu? E é muito mole ele falar isso quando ele tem um jogador convocado. Ele tem o Arana convocado. Só tem um convocado. O Flamengo tem uma porrada. Tem Isla, tem Arrascaeta, tem Gabigol, tem Beton Ribeiro. Eventualmente vai Bruno Henrique, vai Rodrigo Caio, vai todo mundo. Aí, ele tem um. O Arana. Nem o Hulk foi convocado nessa agora. Aí, é mole. Aí, ele não quer ter tempo para treinar? Para depois se der merda também? Ah, eu não tive tempo para treinar. Por isso que o time está jogando mal. Aí, ele vai e faz isso. A gente sabe que, gente, esse time do Atlético Mineiro é um excelente time. Bons jogadores. Por isso que está bem no campeonato. Porque se depender do treinador, realmente, vai ficar difícil, mano. Vai ficar muito difícil. E eu posso, acho que daqui a pouco, dizer o mesmo do Flamengo. Porque eu estou ficando puto já com o seu Renato Gaúcho. Tem uma Ferrari nas mãos. Está dirigindo como se fosse um Fusca. Mas vamos ver aí, esse ano, os próximos capítulos. E melhor é isso aí. Bom, nação. Essa foi a notícia de informação do Flamengo. Se inscreve, se inscreve no sino, dá para o seu like. Beijão. Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau.